Balaiu, 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 balaiu Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu No sertão, perto de uma mata e de um ribeirão Deus e eu no sertão Casa simplesinha, rede pra dormir De noite um show no céu Deito pra assistir Deus e eu no sertão Das horas não sei Mas vejo o clarão E lá vou eu cuidar do chão Trabalho cantando Até a respiração Deus e eu no sertão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa eu vou Ver minha menina De volta pra casa Queima lenha no fogão E junto ao som da mata Vou eu e o violão Deus e eu no sertão 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 Eu e o violão Oh, de casa Oh, de casa Oh, seu Teixeira E aí, Chicão Viu como está nosso balai hoje? O balai hoje está demais, cara Esse tamanho família, né, esse balai? Que família, hein? Parece que só sai músico dali Só sai músico de lá E bão, dos bão do músico bão. T.T. Espíndola. E Dani Black. Eita, tem bão. E balaio. Eita, programa que eu gosto. Balai hoje está muito bonito, muito especial, muito emocionante, emotivo. Músicas lindas e fluidas. Esse menino aqui, eu conheci... Hoje eu posso dizer, eu conheci você. Um garotinho ali, meu. A gente teve uma passagem muito bacana junto. Bem-vindo, Dani Black. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui. Então, já que vocês se apresentaram a parte filial, agora eu vou na parte maternal. Maternal e paternal. Oi, querida. T.T. Espíndola, minha amiga querida. Renato. Prazer imenso. Mais um Espíndola aqui, tem que ter todos. Eu quero todos aqui. Vamos, vamos agitar. Todos meus amigos queridos, pessoas super importantes. Prazer estar aqui com meu filho. Ah, agora gostei. Muito gostoso. Vem ver vocês, né? Esse negócio de Espíndola não é fácil, não, né? Não, Espíndola canta, né? Mas se a gente fosse juntar todos os Espíndolas aqui... Se fosse os irmãos, dariam seis. Eu presenciei essa coisa dos irmãos juntos, cada vez que a gente ia a Campo Grande, no final de ano, passar as férias longas, e aí era aquela musicada toda, todos os tios, aquela casa cheia, todo mundo pegava o violão pra tocar. Então, isso tá muito impresso e é resultado desses primeiros aí, né? Quero você Você é como um beijo no mar, desejo é tão fácil de amar, pra que tanto mistério? Desde o dia em que estivemos juntos... Desde esse dia que eu não me canso, de relembrar os beijos foram muitos, nossos desejos por todos os cantos, eu vou fazer o que for preciso, preciso muito te conhecer, você me olha De um jeito indeciso, digo o que quer dizer É que esses lagos já estão vazando Vão transportar a qualquer momento E ao olhar seus olhos me olhando Consigo ler o mesmo sentimento Chegou a hora de ser sinceros Quero saber o que você é Você me olha de um jeito sério Eu digo o que você quer Eu digo eu quero você Você é como um beijo no mar Desejo é tão fácil de amar É tudo o que eu espero Eu quero você Você é como um beijo no mar Desejo é tão fácil de amar Pra que tanto mistério Desde o dia em que estivemos juntos... Desde esse dia que eu não me canso, de relembrar os beijos foram muitos, nossos desejos por todos os cantos, eu vou fazer o que for preciso, preciso muito te conhecer Você me olha de um jeito indeciso Eu digo o que quer dizer É que esses lagos já estão vazando Vão transportar a qualquer momento E ao olhar seus olhos me olhando Consigo ler o mesmo sentimento Chegou a hora de ser sinceros Quero saber o que você é Você me olha de um jeito sério Eu digo o que você quer Eu digo eu quero você Você é como um beijo no mar Desejo é tão fácil de amar Tudo, 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 tudo que eu espero Eu quero você Você é como um beijo no mar Desejo é tão fácil de amar Pra que tanto mistério Eu quero você Você é como um beijo no mar Você é como um beijo no mar Desejo é tão fácil de amar Pra que tanto mistério Pra que tanto mistério Então teve essa fase antes do Lírio Selvagem Que a gente formou um grupo chamado Luz Azul Foi o começo de tudo O começo de tudo foi claro O berço todo Mas na adolescência A gente fazia um som Naquela época Isso foi em 75, 76 Antes da gente vir pra São Paulo Fazíamos um som, Renato, acústico Não tinha microfone Era baixo acústico, duas caraviolas Eu já tocando Que começou pelo Geraldo E a Alzira no violão de 12 E o Celito tocando baixo O Paraguai ainda E a gente fazia esse som Só lá no Mato Grosso Nunca tinha vindo pra cá Então foi muito chocante Porque a gente Quando resolveu ouvir Vamos embora Eu e a Alzira viemos primeiro Pintou uma oportunidade pra mim E eu chamei todo mundo E aí foi chocante Porque a gente chegou em São Paulo No auge da discoteca E a gente fazia um som acústico Eu lembro desse momento Foi chocante Enquanto esse velho trem Atravessa o Pantanal As estrelas do cruzeiro fazem um sinal O povo lá em casa espera que eu mande um postal De que esse é o melhor caminho Pra quem é como eu Mais um fugitivo das guerras Enquanto esse velho trem Enquanto esse velho trem Atravessa o Pantanal O povo lá em casa espera que eu mande um postal Dizendo que eu estou muito bem e vivo Rumo a Santa Cruz de La Sierra Rumo a Santa Cruz de La Sierra Enquanto esse velho trem Atravessa o Pantanal Só meu coração está batendo desigual Ele agora sabe que o medo viaja também Sobre todos os trilhos da terra Sobre todos os trilhos da terra Enquanto esse velho trem Atravessa o Pantanal O povo lá em casa espera que eu mande um postal Dizendo que eu estou muito bem e vivo Rumo a Santa Cruz de La Sierra Enquanto esse velho trem Enquanto esse velho trem Atravessa o Pantanal Só meu coração está batendo desigual Ele agora sabe que o medo viaja também Sobre todos os trilhos da terra Rumo a Santa Cruz de La Sierra Rumo a Santa Cruz de La Sierra Sobre todos os trilhos da terra E Dani, eu acompanho a sua carreira já há um tempo O que me impressiona muito é a sua fluidez Esse canal aberto Para a arte que flui E você tem algumas parcerias também Conta aí um pouco da sua trajetória Para nós O lance da música na minha vida Sempre foi algo muito natural Então essa coisa de ter crescido Na família Espíndola Na família Black Meu pai também é compositor Foi algo que já meio Me colocou Nesse fluxo Que você falou assim Da música Então é algo que eu sempre Sempre tive muito aberto E É interessante pensar né Eu nunca falei que eu queria ser outra coisa Eu já tinha isso na minha cabeça Assim, conforme eu fui A música entrou na minha vida Eu não só Queria ter essa carreira a seguir Mas eu já fazia né Então a música entrou na minha vida Já para compor Sabe Renatão? Eu já pegava violão Para compor Não era para aprender uma música Era para expressar aquilo Que estava vindo para mim E eu Fazer uma nova né Fazer uma nova Então me ensina mais um acorde Cara, aprendia mais um acorde E aquilo abria um portal para mim Eu podia fazer mais tantas músicas Porque eu sabia aquele acorde E foi assim Foi assim que eu comecei Seguindo minha Minha trajetória né Aí fazendo os meus discos Começando a fazer meus shows E Realmente é a coisa que eu mais amo fazer bicho Você me faz sentir Como se estivesse levitando Seus beijos que passam Seu gosto é demais Quanto mais me envolvo eu vou Seguindo os sinais O que você faz Vai fundo em tudo que sou É tão fácil me entregar É tão simples o seu calor Quero me soltar Livre navegar Levitando do seu amor Você me faz sentir Você me faz sentir Como se estivesse levitando Seu jeito de ser Seu jeito de ser Em qualquer rolê Se você me leva eu vou Hum 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 Não mais nada dizer É olhar você E assim Já levanta o voo É tão fácil dizer Que sim Vejo cinzas Ganhando cor Solto nessa paz Sempre quero mais Levitando do seu amor Você me faz sentir Como se estivesse levitando Você me faz sentir Como se estivesse levitando E as ondas no cais Quebrando Já não importam mais Chamando pra ir Eu vou atrás Gostando E só quero viver Oh E as cores tão reais Entrando Por todos os canais Deixando Que Ficou Pra trás Te amando E só quero você Levitando Você Faz sentir Como se estivesse levitando Uh 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 Você me faz sentir Uh Uh Como se estivesse levitando Como se estivesse levitando Uh Uh Canta aí, ó Você me faz sentir Uh Uh Como se estivesse levitando Não Mais uma vez Você me faz sentir Você me faz sentir Uh Como se estivesse levitando There Como se estivesse levitando Você me faz sentir Como se estivesse levitando Quando é que você percebeu que você tinha um filho que sabia fazer música? Olha, já desde a barriga, esse menino já me dá trabalho. Aquela mãe bem... Eu fiz um show, chamava Show Grávito. Eu com sete meses, barrigão, de fora. E aí tinha a participação dele. Porque o Arnaldo fez uma música para ele na minha barriga. Que era coração doidinho, lembra? E eu cantava essa música e ele fazia o ritmo com o pezinho dentro da minha barriga. Então ele já era uma estrela dentro. Não é lenda, não. Ele acha que eu invento. Eu falo brincando assim, mas você ter a experiência, né? Você está lá já tendo uma experiência dentro da barriga. Já começou a sua vida, já começou a sua experiência humana. Eu apresentei o jornal do Bom Dia São Paulo na outra televisão ali. Não na barriga da minha mãe. Imagina fazer isso. É, exato. Imagina a gente nesses ambientes, né? Já estando na vibração desses ambientes. Você estava com sete meses participando do show dela. E a Elis, quando gravou o Romaria, ela estava de sete meses da Maria Rita. Olha que lindo, cara. Que lindo, cara. Sete meses é uma... Demais, coincidência. E um dia desse nós fomos gravar com a Ivete Zangalo também, Romaria. Grávida de sete meses. Quando a gente chegou lá, ela estava grávida. Eu falei, quantos meses? Ela falou, sete meses. E a Thier também. Sete meses é uma... Ela veio aqui no balaio. Ela pediu para cantar Romaria junto com o Renatão. Grávida de sete meses. Eu acho que aí o feto já está pronto. Só tem que esperar para lapidar, né? Mais um pouquinho. Mas ele já está participando de tudo. Tanto é que ele escutava a música e ele fazia o ritmo com o pé. Ele mostrava, eu estou adorando esse ritmo. Dança dos azuis Das folhinhas, dos grafitos e dos iambus Dos corimpas, dos dourados e dos tuiuius Nessas águas, nesse mundo onde tudo é um Dança, uma flor Tão solitária Reza a vida e as histórias desse pantanal Os rumores e mistérios do bem e do mal Nada disso nunca é o mesmo Nunca é igual E é assim Que a natureza Traz o calor O céu, o sol, o céu e o amor E verdes lagos E verdes lagos De água a pés Acesos nessas águas ideais Que refletem a doçura desse pôr do sol E que encontram pelas noites as constelações Cantos e sonhos febre Onde? 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 Nessas matas alçam noaves de puro carmim Nos corichos cruzam, peixes andam sucuris Nessa terra de horizonte que não tem mais fim No pain mais me Du-du-du-du-du Du-du-du-du Du-du-du-du-du Aplausos 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 Moça, menino Seu coração Lembra de lá Sempre preciso Conte comigo A vida é maior Sorrir é o melhor Alimento O fruto escolhido Alimentar Melhor Lona de cinco Pra gente sonhar Pois a vida tem lá Seus caminhos Seus caminhos Seus caminhos No céu tem estrelas Pra gente sonhar Pois a vida tem lá Sua graça Sua graça Uma coisa muito marcante Sua imagem com a craviola É um instrumento É um instrumento que eu sempre toquei Eu sou uma pessoa que não peguei o violão E fui aprendendo o violão Não Quando o Geraldo Ganhou a craviola Do nosso tio Que mandou daqui de São Paulo Paulinho Nogueira tinha acabado de fazer O Giannini E chegou essa craviola na mão do Geraldo E eu ouvi aquele som Falei Esse instrumento Que eu quero tocar Entendeu Não quero nem saber Aí o Geraldo Começou a compor no instrumento Um tipo de composição Especialmente pra eu cantar Aguda Sabe Começou a vir aquela voz aguda E aí eu falei Geraldo você me ensina Aí ele me passou A primeira música que eu aprendi Foi uma música dele Itaveira Você vai cantar uma música aqui Que eu quero que Que eu acho que é assim Uma música madrinha É Eu tava em Eu tava em Cuiabá No hotel Aí de repente escuto Uma canção do quarto ao lado E Cheiro de incenso Não Tava uma canção Uma belíssima canção Não tinha cheiro nenhum Tava até Só sei que o hotel Ele tinha Tem uma coisa que eu lembro do hotel É que eles punham um gravador Com o som de passarinho Pra parecer que estava na floresta Mas o hotel era bem no centro da cidade Aí eu não tive dúvida Eu levantei E fui e entrei Nem bati Entendeu Porque eu vi que era música ao vivo Entendeu Eu entrei Quando eu abri a porta Tava o Pedrinho Hortari Sua tia Alzira E Almir Sater Tocando Kikyo E foi nesse dia Que eu conheci o Almir Entendeu Que eu conheci a Alzira Conheci o Pedrinho Então eu acho Que Kikyo É a música madrinha Da minha parceria com o Almir Graças a Deus É uma música maravilhosa Do Geraldo Espíndola Eu vou cantar assim Faz tempo que eu não canto Quero matar a saudade Que Kikyo Nasceu no centro Entre montanhas E o mar Que Kikyo Viu tudo lindo Tudo índio Por aqui Índia América Meus filhos Foi Tupi Foi Guarani Que Kikyo Morreu feliz Deixando a terra Para os dois Guarani Foi pro sul E formaram suas tribos Cada um No seu lugar Vez em quando Se encontravam Pelos rios Na América E lutavam Juntos Contra O Branco Em busca De Servidão E sofreram Tantas Flores Acuados No Sertão Tupi Entrou No Amazonas Guarani Guarani Ainda chama Kikyo Na lua cheia Ketupi Ketupi Ketuarani Kikyo Na lua cheia Ketupi Ketuarani E que hora é a lua cheia Que é Tupi, que é Guarani E que hora é a lua cheia 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 E, Dani, essas influências, que fonte você bebeu Do jeito de você tocar violão Quais são as suas referências? Cara, é assim Tirando os espíndolos Gilberto Gil Gil de Javan Chico César Lenine Aí tem os caras americanos Por exemplo, Pat Martin George Benson São instrumentistas que me influenciaram muito E estou falando Os que vem na cabeça Que talvez sejam os mais Mas a música brasileira é incrível E eu tive muito contato Por conta da minha família Por conta do meu interesse Muito contato com a música E com os instrumentistas Com os músicos instrumentistas A gente tem um nível de instrumentistas Assim no Brasil Que é um negócio Muito acima da média Sabe? Não que eu me iluda Eu acho até que você gosta de mim Não que eu me iluda Eu penso até que você pensa Mas não o suficiente Pra ficar assim Calado, colado Sem beijo, apressado Sem olhar pro lado Sem tomar cuidado Com o fim Não que eu me iluda Eu sinto até que você sente um frisson O que não muda Quando me diz que estar comigo é tão bom Mas não o suficiente Pra vencer o frio Que a vida põe de frente Quase que frequentemente Só um abraço quente Preenche o vazio Meu amor Você vale a luta Mas por favor Meu amor Me escuta Viver comigo Vive sim Mas também Vive sem mim E o alguém Que a gente tem Tem que fazer tão bem Que depois desse alguém Impossível ser sem Insistir em nós Seria um crime O amor O amor Que a gente sente O amor O amor na vida da gente Não pode ser menos do que Meu amor O amor na vida da gente O amor na vida da gente Não pode ser menos do que Não pode ser menos do que Sublim 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 O amor na vida da gente O amor na vida da gente O amor na vida da gente Sublim Estou melhor Estou melhor do que era ontem Eu sou o amor na vida da gente Eu sou filho do mistério Estamos existindo Estamos existindo Entre mistérios Silêncios Evoluindo a cada lua A cada sol Se era certo ou se errei Se sou súdito ou se sou rei Somente a ter tua voz do tempo Saberei Eu sou maior do que era antes Estou melhor do que era ontem Eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou Canta aí Eu sou maior do que era ontem Estou melhor Sempre melhor Eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou Eu sou maior do que era antes Estou melhor do que era ontem Eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou Eu sou maior do que era antes Estou melhor do que era ontem Eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou Vamos cantar uma canção Que é filha de Kikyo É mesmo? É porque você conheceu É verdade, é verdade E virou a parceria Virou parentesco Virou uma grande família Não, eu nunca cantei Quer dizer, na verdade Eu já cantei Lembra, Dani? No nosso projeto Música Pantaneira E eu cantava com você O Tocando em Frente É verdade Então tinha essa música Já cantamos essa música A Pantaneira Então vamos fazer isso hoje No palco Agora na TV é a primeira vez Agora todos nós Maravilha Uma grande homenagem aqui Kikyo é ao Geraldo Geraldo Uma homenagem sempre ao Geraldo Dos maiores compositores Dos maiores compositores De todos os tempos no Brasil Com certeza Esse me influenciou muito Geraldo um dia estava em Campo Grande E ele falasse para mim Você pode, eu quero te mostrar uma música Você pode ouvir? Falei assim Cara, ele cantou Romaria E foi para mim O top do top O grande momento Maravilhoso Falei, pô, cara Vou pedir para ele cantar para mim também Ele canta muito bem Romaria Ele é um craque O balaio é isso aí, cara Eu acho que hoje Esse programa é um presente para o Brasil Hoje o que caberia nesse balaio? Flores, pantaneiras Alguns pássaros Com rio fluindo Porto Sol Porto Sol O rio fluindo O rio fluindo A mata Cheirando aquele cheiro de mata Os pássaros cantando Tudo que beleza E a gente passeando assim numa barca Bem gostosa Nós todos Uma violinha Um violão É tudo que eu quero Que bonito Muito obrigado, Dani Obrigado Obrigado a vocês Pela presença Obrigado a Saga dos Espíndolas Que produz Porque você é tudo isso que você é Porque você tem um DNA maravilhoso Sim Poderoso Com certeza Muito obrigada pelo convite Adorei ver vocês dois juntos Muito bom ver vocês ancorando aqui Esse programa Você vê hoje assim Pai e filho Mãe e filha Mãe e filha Então é tudo uma coisa Está tudo junto no balaio E uma amizade toda embalaiada Muito longa aqui De todos nós Aproveitava para mandar um beijão para a Alzira Que teve aqui A nossa querida Alzira Ela adorou ter vindo Foi lindo E para todos os Espíndolas De modo geral Desse Brasil todo Os irmãos Os descendentes E a música Muito obrigada Obrigada gente Cumprem com tanta competência E com tanto talento Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorris Porque eu já chorei Hoje me sinto mais forte Mais feliz quem sabe Só levo a certeza De que muito bom eu sei O mar da sei Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flore Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Com um velho boiadeiro Bem mando da boiada Eu vou tocando os dias Pela louca estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer o amor Conhecer as manhas E as manhas O sabor O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva É preciso a chuva Para flore Todo mundo Todo mundo ama Um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E no outro vai embora Cada um de nós Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom De ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor pra poder bolsar É preciso mais pra poder sorrir É preciso a chuva, a mara, a flor Tudo devagar, porque já tive pressa E leva esse sorriso, porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz De ser feliz É preciso mais pra poder sorrir